Eu atuo no Saúde Santa Catarina e desde 2009, na epidemia de gripe A, eu não vejo tantas crianças em atendimento nas emergências, com as emergências dotadas, algumas bastante graves e há dificuldade em leitos de UTI pediátrico nesse nível. A maioria dos casos tem sido de broquelite e, na maioria das vezes, crianças menores que um ano. A gente tem que tirar as nossas lições da pandemia. Todo mundo está cansado de doença, mas agora é hora de proteger os pequenos. Os vírus causadores da broquelite, eles circulam na sociedade com muita facilidade. Nos adultos e nas crianças, podemos ser portadores assintomáticos ou até com resfriados. E isso acaba contaminando os pequenos. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que lavar bem as mãos, manter todos os cuidados que a gente teve com o COVID, usar máscara quando estiver resfriado. Nas crianças menores que um ano, evitar pelos próximos três meses as visitas, os contatos comunitários. A gente não está falando de lockdown, mas pelo menos evitar o contato ao máximo, porque todos podem contaminar as crianças. Se for possível, principalmente nos bebês menores que oito meses ou menores que um ano, se puder evitar as escolinhas ou creches, isso vai proteger a criança. E manter o ambiente sempre arejado. Fazer as vacinas de calendário, principalmente a vacina da gripe, nesse momento é muito importante. A gente sabe que a aderência está muito baixa e é importante que todas as crianças e os adultos, quando possível, também façam, porque nós não sendo carregadores, a gente acaba protegendo os pacientes também. E em caso de sintomas como cheado, nariz correndo, tosse, febre, procure primeiro atendimento na unidade básica de saúde com o seu médico ou com o seu pediatra para que não sobrecarregue as emergências. Isso é muito importante. Para que na emergência possam vir realmente as crianças bastante graves. Então o primeiro atendimento deve ser pelo médico da unidade básica ou o seu pediatra.